No Bate-Papo na Saúde de hoje, você vai conhecer o trabalho vencedor do 2º Prêmio Oswaldo Cruz de Teses, na categoria Medicina. A tese da pesquisadora Verônica Mata abordou a utilização dos testes rápidos para diagnosticar a dengue em adultos. O Bate-Papo na Saúde vai começar agora! Verônica, obrigado pela sua presença aqui no Bate-Papo na Saúde, na Fundação Oswaldo Cruz. Obrigada a vocês pelo convite e pela oportunidade de poder conversar com vocês sobre a minha tese de doutorado. Você foi uma das vencedoras do Prêmio Oswaldo Cruz de Teses 2018, na categoria Medicina. Mas antes, vamos falar um pouquinho de você, da sua formação acadêmica, formação profissional. Bom, eu sou enfermeira, sou mestre em enfermagem, agora doutorado em pesquisa clínica de doenças infecciosas. Eu tenho uma MBA em economia e avaliação de tecnologias em saúde. E atualmente eu sou consultora da Organização Pan-Americana da Saúde, atuando no Ministério da Saúde especificamente. E Verônica, qual foi o ponto de partida da sua tese? A minha tese surgiu a partir do encontro com a minha orientadora. Na época era apenas uma proposta. Eu queria avaliar custos, continuar avaliando custos, que era o que eu tinha feito durante o mestrado. E eles já tinham um edital com financiamento. E me fizeram a proposta de encarar esse desafio de avaliar testes rápidos para a dengue e aceitei. E deu certo. A dengue, ela se tornou um grave problema de saúde pública para o Brasil, mas e também para o mundo. E o diagnóstico, dentre os graves problemas que ela traz para a saúde da população, o diagnóstico é imprescindível, um diagnóstico rápido e correto. E hoje no Brasil, nós temos um problema para chegar a esse diagnóstico? É um problema mundial. A gente tem hoje mais de 100 países vivendo sobre epidemias saçonais ou por diversos tipos de problemas. Epidemias graves ou mais leves, a depender do sorotipo. E o Brasil não é diferente. Atualmente aqui, o diagnóstico é realizado baseada nos sinais e sintomas, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, o que é muito inespecífico e o confunde com outros tipos de doenças que têm a mesma apresentação clínica. E isso faz com que o manejo adequado desses pacientes, ou instaurações de um tratamento adequado, não necessariamente seja a tempo de evitar complicações. E os sintomas, então, na verdade, eles podem confundir o profissional que está fazendo o diagnóstico? Sim, totalmente. Os sintomas são cefaleia, artralgia, mialgia, dor de cabeça, dor no corpo, que circula com... tem as mesmas características de outras doenças virais também, como zika, chikungunya, malária, rubeula. E, Verônica, no seu estudo, o que você investigou quanto aos testes rápidos utilizados para o diagnóstico de dengue? Eu utilizei quatro testes rápidos, um que é consagrado na literatura mundial e mais três que tinham sido adquiridos por secretarias estaduais ou municipais no Brasil. Eu avaliei o comportamento, o desempenho deles num cenário laboratorial, sendo realizados à beira do leito, com o paciente dentro do consultório, e fiz uma revisão sistemática da literatura, avaliando todos os testes e os tipos de pesquisa que podem ser feitas através desses testes no mundo e uma avaliação econômica na perspectiva do Sistema Único de Saúde e dos pacientes. E hoje o Brasil, ele comercializa esses testes rápidos? Ele não comercializa. No país, eles são comercializados. O SUS, como o Ministério da Saúde, ele não disponibiliza esses testes na rede, mas cada secretaria estadual ou municipal pode adquirir esses testes. Daí que surgiu a necessidade de gerar evidência científica brasileira para fundamentar a utilização desses testes na rede básica de saúde. A sua pesquisa, ela trouxe base para que uma secretaria estadual ou municipal de saúde decida pela compra ou não do teste rápido? Sim, especificamente em cenários de epidemia de dengue 1 e dengue 4, que foi onde eu produzi as minhas evidências científicas. E você também falou que fez uma análise financeira desses testes. hoje, é caro para uma secretaria estadual de saúde ou secretaria municipal adquirir esses testes? O que eu fiz, na realidade, é uma avaliação econômica de saúde. O que ela faz é comparar em termos de custos e benefícios diferentes tecnologias. Então, na análise que eu fiz, ele nos gerou um custo elevado. Eu acho que está em torno de 1,50 por cada teste confirmado. Mas os testes rápidos para dengue, eles substituem de alguma maneira o diagnóstico tradicional da doença? Não, eles complementam a análise clínica que o paciente faz. Então, a nossa proposta é incluir esses testes dentro de um algoritmo diagnóstico. O paciente chegaria na emergência, faz a primeira triagem, onde o clínico faz o levantamento dos sinais e os sintomas do paciente, identifica a possível suspeita de dengue e encaminha para um teste diagnóstico para saber se ele é positivo ou não. Em caso de ele ser positivo, não tem dúvidas que ele tem dengue e o médico pode fazer uma terapia ou um manejo clínico mais adequado desse paciente. Entretanto, quando ele é negativo, a gente não tem certeza de que o paciente não tem a doença. Ele deveria voltar a cada 48 horas para fazer novas investigações da sintomatologia ou do quadro clínico desse paciente. Na sua tese, no seu estudo, você avaliou os testes rápidos imunocromatográficos, TRI. Fala um pouco desse teste e como é que funcionam esses testes. É um teste muito fácil de ser interpretado, de ser utilizado na prática. Ele é basicamente o mesmo formato de um teste de gravidez, onde no orifício a gente coloca algumas gotículas de sangue e após alguns minutos, de 15 a 20 minutos, a gente tem o resultado no visor do teste. Quando tem uma linha, o resultado é negativo, quando aparecem duas linhas, o resultado é positivo. Ele permite que ele seja realizado em ambientes onde não tem condições laboratoriais, à beira do leito, de uma forma rápida e segura, não só para o profissional que está realizando o teste, como para o paciente. E você é consultora também da Conitec, ela é responsável por recomendar a incorporação de tecnologias no sistema único de saúde. Hoje, como é que está essa recomendação para esses testes que você avaliou na sua tese? Então, a Conitec é uma comissão que toda a evidência científica é subsidiada ou é realizada pelo Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias, que é o DEGITES, que é onde eu trabalho hoje. E o DEGITES, ele necessita que áreas do Ministério ou empresas farmacêuticas solicitem a avaliação de tecnologias, medicamentos, procedimentos ou até testes. Até o momento, a gente não recebeu nenhuma demanda, nem interna, nem externa, para avaliação desses testes imunocromatográficos para a dengue. Então, não temos uma posição oficial. E você falou da disponibilidade também desses testes no mercado, para comercialização. Hoje, como é que funciona a fabricação? São empresas brasileiras, como é que funciona a Fiocruz Produz também? É uma tecnologia que já foi transferida para o público, para a empresa pública. Como é que funciona hoje a comercialização desses testes? Especificamente, testes imunocromatográficos para a dengue, a gente tem laboratórios internacionais, mundiais, né? E tem alguns laboratórios nacionais desenvolvendo esses testes aqui. A Fiocruz, ela está desenvolvendo outro tipo de testes que não é especificamente ou unicamente para a dengue. Esses testes hoje podem ser adquiridos através de pesquisas, através de secretarias estaduais, mas não em farmácias comuns, porque eles precisam que o sangue seja extraído via punção venosa e alguns critérios que eles são específicos de ambientes mais controlados. E conta para a gente também como é que foi esse processo de estudo, né? Eu li que você fez uma revisão literária incluindo 34 estudos científicos. Foi um estudo complexo? Foi complexo porque partiu de um universo de 1.600 artigos, né? E foi feito tudo baseando numa metodologia sistemática para dar transparência aos resultados e a seleção dos estudos. E ele traz muitos dados interessantes, não só com relação aos testes imunocromatográficos que procuram essa proteína NC1. Eu consegui captar outro tipo de pesquisa desses testes, que são como imunoglobulina A, imunoglobulina M e G e as combinações de alguns desses marcadores. Então a revisão traz dados por tipo de teste e um volume grande de estudos com rigor metodológico alto, que dá bastante transparência e segurança para o tomador de decisão. E quantas marcas você avaliou na sua pesquisa? Quantas marcas de testes? Na revisão sistemática eu não lembro, porque aí como podia ser qualquer marca no mundo, eu não me lembro. São muitas as marcas? Pelo menos mais de 20 na revisão. Nos outros estudos que eu desenvolvi, eu avaliei quatro. Três que eram utilizados nas secretarias estaduais ou municipais e o outro que foi aquele mais avaliado na literatura mundial. E você fez uma pesquisa também de como esses testes foram incorporados em outros países? Não, mas eu avaliei como ele funciona na nossa realidade, com o nosso contexto, com o nosso perfil epidemiológico. Em cenários de dengue 1, dengue 4, com co-circulação de zika e onde a gente tem uma população que já foi exposta a todos os sorotipos de dengue. Que não acontece, por exemplo, em Europa ou em outros países do mundo, onde tem laboratórios que desenvolvem esse tipo de testes e geram evidência com a população local. Tá certo, Verônica. O Bate-Papo na Saúde vai fazer um rápido intervalo, mas não saia daí que a gente volta daqui a pouco. Até já. Sendo utilizado sangue fresco, né, à beira do leito ou sangue processado e levado ao laboratório, o desempenho é muito similar. Então ele pode ser utilizado em locais remotos, onde não tem infraestrutura laboratorial suficiente, durante epidemias ou surtos da doença. Assim como também durante um cenário normal ou não epidêmico da doença. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O Bate-Papo na Saúde está de volta hoje sobre o Prêmio Oswaldo Cruz de Tese de 2018. Estou conversando com a Verônica, ela foi vencedora da categoria Medicina. Verônica, no seu estudo, houve uma avaliação também quanto ao desempenho do resultado do teste? Ou seja, daquele teste que é enviado para o laboratório, o sangue da pessoa é colhido e enviado para o laboratório, comparando com o teste rápido, que é feito na hora ali no paciente? Sim, eu fiz uma comparação inicial, todos os testes após o processamento da amostra no laboratório, no ambiente laboratorial. E num segundo momento eu fiz a avaliação desses testes, do desempenho desses testes, de um especificamente, no ambiente controlado, com a amostra processada no laboratório, comparando ele com o desempenho que ele teve com a amostra de sangue fresca do lado do paciente, o que a gente chama a beira do leito ou point of care. E qual foi o resultado? Deu uma pequena diferença, mas que o tempo que a gente ganha no resultado, na velocidade do resultado, não justifica enviar o teste para ser realizado no laboratório, nem o processamento da amostra. E as informações fornecidas pelos fabricantes, as informações técnicas, científicas, elas são suficientes para que o gestor, gestor municipal ou estadual da saúde, ele decida comprar um teste rápido para dengue? Acho que nesse mundo globalizado que vivimos, totalmente capitalista, apenas uma única visão da bula do comerciante, nunca é suficiente para justificar a alocação de recursos, seja privados ou públicos, num sentido ou outro. Especificamente o que eu vi nessas bolhas desses testes, é que eles utilizam amostras controladas, que elas serão todas geradas em laboratórios. Eles utilizam basicamente amostras que são confirmadamente casos de dengue e as comparam com as que são confirmadamente não dengue. O que desde o ponto de vista científico pode superestimar a verdadeira medida do desempenho desses testes. Por isso que eu realizei essa comparação em um ambiente real, de uma epidemia real, com uma amostra consecutiva de pacientes brasileiros, em uma epidemia com co-circulação de outros vetores, como o Zika. E a sua tese, o seu estudo, ela aponta o que é necessário para o gestor tomar uma decisão de comprar ou não o teste? Em caso de que eles estejam em dúvidas com relação a esses quatro testes, eles têm informação suficiente para tomar decisão quanto à inclusão ou não de algum desses quatro. Mas eles podem querer outras marcas ou outros tipos de testes que nessas tese eles não foram avaliados. O que dá para ver, por exemplo, na minha revisão sistemática, é que os testes, independentemente da pesquisa que eles realizem, seja de proteína NC1 ou de imunoglobulina, a sua combinação delas, esse estudo mostra e dá informação suficiente quanto ao desempenho desses testes. A parte econômica, ela está atrelada àquelas quatro marcas que eram do nosso cenário de inclusão nas secretarias estaduais e municipais de saúde. E, Verônica, qual foi a conclusão final que a sua tese chegou? A conclusão, então, que eu cheguei é que avaliando esses quatro testes, ou comparando esses quatro testes, um deles se mostrou mais custo-efetivo, ou mais eficiente, por assim dizer, tanto para o sistema de saúde quanto para os usuários. E essa marca, ela é eficiente num contexto de uma epidemia de Dengue 1. Outro dos achados, ou das contribuições, das conclusões que cheguei, através da revisão sistemática, é que os testes que pesquisam a proteína NC1, eles são mais acurados, têm um desempenho melhor do que os outros testes que procuram ou pesquisam imunoglobulinas. E a última conclusão é que, sendo utilizado sangue fresco, à beira do leito, ou sangue processado e levado ao laboratório, o desempenho é muito similar. Então, ele pode ser utilizado em locais remotos, onde não tem infraestrutura laboratorial suficiente, durante epidemias ou surtos da doença, assim como também durante um cenário normal ou não epidêmico da doença. E esse seu trabalho, ele já gerou artigos científicos? Sim, tem um publicado. Ano passado publicamos um, agora estamos em via de publicar mais dois, e estamos acabando o quarto. E você é argentina, já está aqui no Brasil há algum tempo. Como é que é fazer pesquisa hoje no Brasil? Por exemplo, para você fazer esse seu estudo, você encontrou muitos obstáculos, muitas barreiras? Eu acho que fui privilegiada, porque quando eu comecei a minha tese, o laboratório no qual eu desenvolvi a minha tese, já tinha dois editais com recursos do CNPq, da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias, e eu usufruí muito bem desse recurso para desenvolver o máximo de dados possíveis para subsidiar não só as decisões do Ministério, como também das secretarias e dos pacientes. Então, esse seu trabalho, ele está disponível para as secretarias municipais, estaduais de saúde, utilizarem os resultados da sua pesquisa, para comprar com eficiência esses testes rápidos também, e também para ampliar o acesso à população, como você falou. Exatamente. A tese vai ficar disponível a partir de dezembro, porque a gente está em fase de publicação dos estudos, então ela vai ser de acesso público a partir de dezembro, mas estou aberta para quem quiser mais informações entrarem em contato comigo. E existe um processo de divulgação da sua tese para que essas informações cheguem até as secretarias de saúde? Sim, ele já foi publicado em dois eventos nacionais, da Associação Brasileira de Economia da Saúde, tem um artigo disponível na internet, e tem dados parciais também no CNPq e na Rebrados, e dados finais nas plataformas da Rede Brasileira de Tecnologias e no CNPq. Por que você acha, Verônica, que a sua tese foi merecedora, ela recebeu esse prêmio Oswaldo Cruz de Teses? Estou me sentindo muito honrada, foram quatro anos de muito intensos, de muito aprendizado, e foi com muito prazer e com muita honra que eu recebo esse prêmio para fechar um ciclo fantástico com chave de ouro. E na sua avaliação, o que foi determinante para você receber esse prêmio, para sua tese ser premiada? Eu acredito que o volume de informação gerado e a transparência dessas informações e a aplicabilidade desse conteúdo, acredito que foi um fator a destacar na tese. E agora, como você diz, você está publicando a tese, e a partir daí, esse estudo vai ter desdobramentos, ou você vai partir por um outro campo de pesquisa? O meu caminho, tanto na graduação, quanto no mestrado, nessa área de avaliação de tecnologias, eu continuo me aprofundando no doutorado e hoje eu trabalho no Departamento de Avaliação de Tecnologias. Então, para mim, hoje se abriu um mundo de informação e de possibilidades que, quem sabe, num pós-doutorado posso me aprofundar em alguma delas. Tá certo, Verônica. Muito obrigado pela sua presença aqui no Bate-Papo na Saúde. Parabéns pelo trabalho que você realizou. Muito obrigada. O Bate-Papo na Saúde vai ficar por aqui e a gente se vê num próximo programa, sempre com um assunto que contribui para a efetivação do Sistema Único de Saúde. Até lá. Música 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 Música